É importante você reforçar o policiamento nas maiores cidades, principalmente na capital, nesse final de ano, que é quando as pessoas saem nas compras, existem muitas pessoas circulando, muita gente não colete, então você reforça esse policiamento para dar mais segurança, principalmente aos comerciantes, principalmente aos cidadãos e cidadãs, que buscam aí no final do ano, as compras de Natal, no final do ano, você fazer esse reforço, você dar uma segurança maior à população, principalmente da capital. Nós estamos finalizando, como eu tinha dito para vocês, uma matéria complexa, não sei se vai dar tempo de finalizar amanhã ou depois, mas nós temos tudo, hoje temos duas reuniões ainda com a equipe de governança, que é a Secretaria de Governo, que cuida da estruturação administrativa, mas nós vamos encaminhar ainda no tempo hábil para que a Assembleia possa apreciar e aprovar, se eles entenderem essa estruturação administrativa que nós entendemos melhor para desenvolver as atividades para os próximos quatro anos. Está definido ainda, até porque nós temos já uma estrutura muito enxuta aqui no Mato Grosso do Sul, mas algumas não, fazemos algumas mudanças, mudanças e adequação que nós entendemos que pode funcionar melhor para o bom desempenho das atividades, algumas mudanças haverão, agora nós não finalizamos ainda. Essa equipe tem uma reunião agora de manhã às 10 horas e amanhã outra para a gente ir finalizando o projeto de lei e aí, quando finalizado, encaminhar a Assembleia Legislativa. Em relação à segurança pública ainda, o senhor pediu de planejamento do projeto em relação à segurança com as suas convocações e os dias já mais todos os esforços que o senhor poderá fazer? Finalizar os dois concursos, tem um em andamento da Polícia Civil, outro da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e existe já um número de agentes penitenciários fazendo já o curso de formação. Então nós temos em andamento esses concursos. Dia 12, tem uma pauta importante que é de um futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, que nós vamos estar levando uma pauta dos 27 estados. É uma pauta que nós entendemos que dá para fortalecer a segurança pública nos 27 estados. Vou ouvir deles também qual vai ser a linha adotada com o Fundo Nacional de Segurança Pública, o Fundo Penitenciário, que é para atender a questão da perdura de novas vagas. E tem um pleito que é comum nos estados. Nós vamos sugerir, e eu estou finalizando essa pauta, que eu vou fazer esse encaminhamento em nome dos governadores, para que a gente possa ouvir do governo que assume dia 1º de janeiro como que eles vão tratar a fronteira, quais serão as ações emergenciais que eles vão tentar para a gente complementar na fronteira. Eu pedi uma ampliação das vagas dos policiais rodoviais federais, que vocês sejam acompanhados, só 35 vagas para Mato Grosso do Sul. Nós temos 20 policiais federais que devem se aposentar nos próximos meses. Então praticamente não resolve um problema. Então tudo isso vai ser encaminhado no dia 12, nessa reunião dos governadores, com o ministro da Justiça e Segurança, que vai assumir dia 1º de janeiro, e nós queremos fortalecer. Segurança tem que ser feita em parceria. E essa abertura das fronteiras e ausência do governo federal nos preocupa, porque muito da criminalidade está ligada ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas. Então vamos ouvir deles e vamos levar uma pauta sugerindo também algumas ações que podem apoiar os estados para efetivamente melhorar e ter uma segurança melhor para a população. Nós não discutimos isso com o vice ainda. Foi tratado esse assunto. Mas ele é uma pessoa qualificada. Acho que o Murilo tem experiência. Se for essa intenção, ele foi eleito como vice do governador. E vai ajudar o governo agora. De repente pode ajudar em uma estrutura administrativa. Mas nós não tratamos esse assunto ainda. Justamente, todo ano você tem um reforço. Principalmente nas áreas onde você tem maior circulação de pessoas e o comércio. Tanto aqui na capital, como nos municípios também maiores, principalmente, para dar mais segurança às pessoas que saem às compras. Isso é importante porque fortalece a segurança. Agora, a estrutura dos concursos públicos é que vai dar um efetivo maior. Então, vocês têm mais policiais. E essas ações e propostas que nós vamos levar ao Sérgio Moro, que com certeza vão possibilitar a gente ter um reforço na segurança pública, principalmente para os próximos quatro anos. Mato Grosso do Sul avançou. Nós somos aí considerados o terceiro estado mais seguro. E a capital, Campo Grande, foi considerada a segunda capital mais segura. Mas tem muita coisa a ser feita na área de segurança. É por isso que a gente quer procurar essas parcerias com o Ministério de Segurança Pública, para a gente ter um efetivo maior e poder, através principalmente das ações de fronteira, ter uma blindagem, uma segurança maior e fortalecer ainda mais as estruturas de segurança para os próximos quatro anos. Sérgio Moro, que comenta, lindricogente, é o que tem muito. Sérgio Moro, que pra chance que a gente tenha um PAULI warning. Esse é o meu cantar lá E o meu filho, só o meu filho Só o meu filho, e a saída vai Louco, tudo o Brasil A luz tem a ser É o que é bom? E fazer com a família, tranquilamente, andar em todos os pontos comerciais que nós estamos recebendo. Fizeram a antecipação do 13º salário e isso vai trazer uma circulação muito grande de dinheiro nessas regiões, principalmente, e é preciso ter a segurança presente. Então, a gente agradece essa ação que é extremamente importante e vai fazer com que o nosso consumidor venha, principalmente a região central, que está sofrendo uma transformação que é extremamente importante também para a nossa cidade, vai trazer uma cidade, vai trazer um centro da cidade mais vivo e isso a gente quer que atraia realmente o consumidor e é nesse momento que os bandidos olham e veem a fragilidade de um consumidor que às vezes está desatento e precisa, então, da intervenção da polícia, de todas as forças de segurança da nossa cidade, para que não deixe acontecer nenhum caso. Então, para nós é extremamente importante, a gente agradece essa ação e vamos trabalhar. Acredito que esse ano nós teremos um bom final de ano e teremos também muita tranquilidade com a ação das forças policiais atuais no centro da nossa cidade. Muito obrigado. A todos quero saudar o nosso governador Reinaldo Zambuja, o nosso prefeito Marcos Marcelo Tradi, saudar em nome do Enel Bicarelli, nosso legislativo municipal, em nome do Enel Bicarelli, nosso legislativo municipal, cumprimentar toda a polícia militar em nome do seu coronel Valdir. E o efetivo da polícia civil em nome do Marcelo, do corpo de bombeiros militares em nome do coronel João Ilson, o efetivo da polícia civil e da polícia militar e do corpo de bombeiros militares da SEJUSP, quero cumprimentar em nome do coronel Sr. Barbosa, já que eles também ajudarão vocês nessa importante missão. Quero cumprimentar em nome do coronel Davi e do Jamilson, os deputados eleitos aqui presentes, cumprimentar meu colega Carlos Alberto Assis, cumprimentar o Polidoro, em seu nome e me permitam todos os representantes das entidades que representam o nosso comércio, no atacado e no varejo. Cumprimentar a Manchieta e todos os peritos que nos auxiliarão nessa demanda, cumprimentar o auge de ator presidente da AGPEN, auge de todos os servidores que nos auxiliarão nessa demanda, em seu nome, Celso, todos os servidores da SACS, que nos auxiliarão em recebendo o produto da segurança pública. Então, eu quero agradecer muito o apoio de vocês e já pedir uma especial atenção, não só para a nossa capital, mas para todos os locais onde essa operação está a ser. Senhoras e senhores, poder disputar o fundo do nosso trabalho, já que nós recebemos um dia, já temos a data anunciada, o senhor governador, do nosso 13º, e do pagamento de janeiro, que ainda será depositado. Isso é a grande missão, garantir o mercado, que o comerciante possa desempenhar a sua missão e que possa o comerciante também ter a garantia de que o seu produto e que os seus funcionários, que os seus clientes, terão a segurança para disputar isso tudo. Não somente nos rendimentos analíticos, nos investimentos, mas em todos os setores do comércio. E essa é a nossa missão, promover segurança pública, para que todos nós tenhamos um bom Natal, um bom ano novo. implementando o efetivo, colocando à disposição a aeronave, que atuará não só na capital, mas também no interior. Utilizando os drones que poderão propiciar a mudança no plano de acordo com a orientação da inteligência. direcionando o policiamento para os locais de maior incidência. Essa é a nossa missão, promover segurança pública. Garantir à população de Mato Grosso do Sul, deputado do Careca, que o nosso Estado continuasse a ser dos mais seguros do país. E que a nossa segurança pública é uma das melhores do país. A importância do Mato Grosso do Sul no cenário nacional é manchete em todas as ruas. Hoje mesmo, em mim os governadores, em uma grande operação da Polícia Civil do Rio, em um acordo da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, enfrentando o tráfico de armas. Portanto, o papel de cada policial, civil, militar, governador e federal, transcende ao nosso Estado. Nós promovemos segurança pública para todo o país. Então, estejamos prontos para em condições de sempre, porque o nosso Mato Grosso do Sul continuará sendo uma referência nacional. Coronel Joilson, eu quero agradecer o seu apoio e pedir, e reforço a cada bombeiro militar, o nosso pedido. Podemos imprimir celeridade, orientar para não acontecer, mas se acontecer, agimos de forma eficaz. Quero desejar a todos um bom dia, um dia e 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 um dia. Um dia e 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 um dia. Certamente, muito legal. Muito obrigado. Deus abençoe, uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana. Governador Reinaldo, ratificando aqui todos os que foram nominados pelo secretário de Segurança e Justiça. A vida é assim. O sol atinge uns pelas costas e atinge outros pela frente. Mas quando a gente o enfrenta com austeridade, com respeito, com honestidade e com planejamento, não existem momentos de adversidade. Por isso, eu quero dizer, nessa manhã, que muito mais do que a harmonia entre aqueles que escolheram a vocação da segurança pública, muito mais do que o trabalho que é grave, entre aqueles que usam as fármulas para nos defender, o mais importante é a ação do Estado, que está dando condições de trabalho para o seu efetivo. Estava conversando com o governador Reinaldo justamente no dia onde o calendário determina homenagens e referências aos delegados. que Deus possa abençoá-los, que a segurança pública não atinja a casa de vocês e que nós possamos ter um Natal repleto de paz, de alegria, de saúde e de muita segurança aqui. Deus abençoa-los. O governador Reinaldo Zambuja, o prefeito Marquinhos Strad, as autoridades do Legislativo, o deputado Enel, o meu colega, os deputados eleitos que estão aqui, o coronel David e também o Joelson. Eu quero saudar a todos os oficiais, os policiais civis e militares, os eclesiásticos e a imprensa e esse batalhão de pessoas que estão à disposição de toda uma população, abençoados por Deus, como disse o prefeito Marquinhos Strad. Senhor governador, eu quero lhe dizer como jornalista que sou, homem que vive o dia a dia da situação da população que Deus quis e te deu a oportunidade de dirigir esse estado durante esses quatro anos. E nós somos testemunhas de quanto o senhor investiu na segurança pública, que era um problema muito sério no Mato Grosso do Sul. E principalmente, não somente na logística, nos equipamentos que a polícia decidiu nesses quatro anos, mas também pelo resgate que aconteceu para que a tropa pudesse ter os seus direitos garantidos e com certeza não vai parar por aí. Eu quero dizer, senhor governador, em rápidas palavras, dizer ao senhor que Deus também lhe deu uma outra oportunidade de continuar governando desse estado, para que o seu projeto, e não é um projeto de poder, não é um projeto que vai ficar apenas para que o senhor alcance aquilo que muita gente deseja que é o poder, mas é um projeto de vida, um projeto de segurança, um projeto de resgate, um projeto que dê à população desse estado aquilo que precisa, principalmente mais segurança que tanto nós precisamos. quero parabenizar o senhor em nome da Assembleia Legislativa, dos deputados que estão lá e que ainda vão ficar até o final do mês de janeiro, para que nós estamos à disposição para todos os projetos que o senhor enviar para aquela casa de lei, reforma administrativa ou outro tipo de projeto para garantir ao cidadão em cima da adolescência aquilo que eles precisam ter através do efeito da lei, uma lei eficaz, uma lei que realmente proteja a sociedade. Quero parabenizar a nossa polícia civil através do nosso querido delegado, doutor Vargas, através também do nosso secretário, Carlinhos, que tem sido um grande secretário e nós temos acompanhado a polícia que mais elucida crimes no país. É algo que nos enche de orgulho, orgulho da nossa polícia civil, da nossa polícia judiciária e também de ações criminalísticas, o Instituto de Criminalística Sul Mato Grosso do Sérgio e parabenizar os nossos policiais militares. Esses homens e mulheres que vessem a falha azul e que trafegam pelo Estado de Mato Grosso do Sul e disponibilmente pela nossa capital com as suas motocicletas, com as suas viaturas, a pé, fazendo o seu trabalho, servindo o Estado, protegendo o Estado e principalmente recebendo as bênçãos de Deus. Só podemos dizer a todos vocês da segurança pública que Deus os abençoe, que Deus os proteja a vocês, as suas famílias e a sua corporação. Parabéns, governador, Deus abençoe ao Senhor e viva Mato Grosso do Sul com Jesus Cristo no comando. Deus abençoe a todos. Bom dia a todos e a todas presentes aqui. Saudar o nosso secretário, Antônio Carlos Videira, Justiça e Segurança Pública. Seu nome, Carlos, saudar todos os nossos colaboradores. Então, o prefeito Marquinhos Tradi, também, a sua equipe, agradecendo. Agradecer aqui a presença do deputado Maurício Picarelli, que falou pela Assembleia, o deputado Enelvo. Saudar os deputados eleitos aqui, coronel Davi e Jamil Sonami, agradecendo também a presença de vocês. Cumprimentar em nome do nosso coronel Valdir, a toda a nossa polícia militar. Cumprimentar em nome do coronel Jorilson, a todos os bombeiros. Saudar, Marcelo, hoje, no dia do delegado, em seu nome, também a toda a polícia civil. Agradecendo o trabalho e a presença de cada um de vocês. Cumprimentar João Carlos Polidoro, nosso presidente da Associação Comissão Industrial de Campo Grande, que falou aqui em nome do Comércio. para saudar a Inês também, Conceição Santiago, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas e represento aqui o nosso presidente do CDL, Adelaide. Saudar o Carlos Alberto, nosso vereador, delegado L, cumprimentando também a todos os vereadores e cumprimentando a todas as nossas forças policiais, dizendo a importância desse reforço de policiamento, principalmente com o cronograma dos pagamentos que nós temos hoje já definidos e o fortalecimento que a gente precisa dar, principalmente quando você tem um grande fluxo de pessoas circulando, tanto na capital como nos outros municípios, no comércio local. E é muito importante você reforçar nesse momento do Natal, do final do ano, a presença das nossas forças policiais em apoio à segurança da nossa população. Nós sabemos que o mais importante, Carlinhos, de tudo, é os concursos que estão em andamento e que fazem um reforço realmente efetivo de toda a estrutura da segurança pública. Importante também as nossas reuniões dos governadores com o novo governo eleito que vai tomar posse no 1º de janeiro para a política de segurança pública nacional e principalmente das fronteiras. Nós teremos dia 12 uma reunião importante com o novo ministro de Justiça e Segurança Pública ministro Sérgio Moro no qual os estados brasileiros estão discutindo uma política efetiva das fronteiras e isso tem muito a ver com o Mato Grosso do Sul e nós temos aí os problemas vivenciados e principalmente a ausência das forças federais nas fronteiras do nosso estado. E principalmente essa parceria do final do ano reforça, Valdir, a presença da polícia na rua, dá uma sensação de segurança melhor àqueles que andam do ir e vir das pessoas e da segurança. Nós sabemos que nesses quatro anos que findam agora no dia 31 de dezembro nós fizemos um esforço enorme para fortalecer as estruturas de segurança pública avançando com os equipamentos melhorando realmente os concursos e o chamamento para um efetivo maior equipando melhor as nossas polícias e dando uma condição de proteção pessoal melhor e o bom trabalho que é realizado por vocês. Agora nós temos um grande desafio e eu fico muito grato ao apoio de todos vocês principalmente porque nas urnas o que foi aprovado não é a continuidade do Reinaldo governador é da equipe que trabalhou nesses quatro anos para superar os enormes desafios que nós enfrentamos no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Estados brasileiros vivenciaram momentos extremamente difíceis. hoje se você olhar das 27 unidades da federação pouquíssimos estados brasileiros conseguirão cumprir aquilo que é obrigação que é o pagamento em dia dos funcionários que trabalham para o estado tanto aposentados pensionistas como também da ativa e nós conseguimos fazer o cronograma de pagamento para dar segurança previsibilidade principalmente condições de vocês saberem os dias que esperão os vencimentos que é uma obrigação obrigação essa cumprida por pouquíssimos estados no Brasil e a gente fica muito feliz em poder além disso ter reforçado criado uma política de segurança pública com o avanço dos nossos cursos de formação o avanço que nós tivemos né Carlos dos concursos públicos os avanços que nós tivemos da ascensão funcional que estava praticamente toda ela paralisada e nós avançamos que é um direito de vocês mas um direito que não era cumprido nos governos anteriores e foi cumprido mesmo nas dificuldades do nosso governo então eu sou muito grato ao apoio de todos vocês nesses quatro anos e vejo que a partir de janeiro nós vamos vivenciar um momento diferente no Brasil o Brasil está vivendo uma expectativa extremamente positiva de nós retomarmos o crescimento da economia nacional isso é fundamental para que a gente possa fazer políticas públicas temos geração de emprego ter o crescimento econômico gera oportunidades cresce as oportunidades de nós fazermos políticas públicas e valorizarmos principalmente as estruturas e as carreiras de estado que são importantes e é o papel que vocês cumprem então eu sou muito grato a toda a equipe viu Carlos todos vocês que construíram aí realmente os caminhos para nós termos uma política de segurança pública que Mato Grosso do Sul com todos os problemas vivenciados no Brasil é um dos estados mais seguros para se viver do nosso país e tenho certeza que nós vamos avançar ainda mais fazendo uma política de segurança pública cada dia mais efetiva ao alcance da nossa população que espera realmente cada vez mais uma segurança melhor e esse é o grande desafio e eu tenho certeza que nos próximos quatro anos que nos foi delegado pelas urnas nós vamos continuar junto com vocês trabalhando para ter um estado cada vez mais seguro para a nossa população e às vezes a gente não se encontrar eu quero desejar um feliz natal um bom ano novo a todos vocês que Deus abençoe que dê muita paz proteção vida longa a todos aí para que nós possamos juntos continuar nos próximos quatro anos com muita dedicação empenho trabalhando por esse estado maravilhoso para o nosso Mato Grosso do Sul um grande abraço e Deus abençoe todos vocês muito obrigado e Deus abençoe e Deus abençoe Tchau.